Com mais investimentos, a Prefeitura de Codó, através do Departamento de Iluminação Pública, vem trabalhando muito e já substituiu mais da metade das lâmpadas comuns por lâmpadas de LED, além de realizar com frequência a manutenção nas luminárias da cidade, tudo isso para melhorar a visibilidade. Com o novo sistema de iluminação pública noturna, praças, ruas e avenidas ficaram mais belas, melhorando assim a qualidade de vida da população. Prefeitura de Codó, governo cidade de todos.